Olá amigos e amigas, todos que acompanham o canal Vitorioso por Natureza, vou mostrar aqui uns ovinhos, ovinhos de pedras, olha que coisas lindas, tudo é tirado de dentro do rio, só para mostrar para vocês a beleza da natureza, olha aí já toda é polida por a natureza, para vocês verem, uma mais linda do que a outra olha aí é uns ovinhos, tem pequenininhos, mas são bem ó, é parecendo meio com o ovinho, essa amarelinha olha aí que coisas lindas né, olha aí essa que coisa linda olha aí tudo tirado de dentro do rio olha aí do canto para vocês verem como a natureza né olha aí tem muitas diferentes para vocês verem ó tem um bocado de cor diferente não é pedras preciosas não, mas é uma pedra muito bonita né que esse aqui foi o rapaz que andava mais eu, achou bonito e trouxe para casa são bonita e é um bocado de pequenininha, grande olha aí olha aí é de toda cor é os ovinhos da natureza né olha aí essa essa daqui ó, parece um ovinho de de codor né mas é pedra viu não é ovo mesmo olha essa que coisa linda isso aqui eu creio que é uma ágata ou então uma calcedônia olha aí ó e como a natureza é muito importante olha aí ó quem vê elas pensa que não é pedra né pensa que é outra coisa feita por a mão do homem né é mas não isso aqui é da natureza mesmo que é para enfeite né muito bonita tem umas pretinhas tem umas pretinhas e fiquem todos com Deus aquele forte abraço até o próximo vídeo tchau tchau tchau